Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de algumas referências muito daoras colocadas numa cena do trailer dessa temporada. Numa parte do trailer, manos, mostra uma árvore e nessa árvore tem alguns desenhos muito interessantes com referências bem daoras que o usuário do Reddit BigWB acabou explicando pra gente. Gente, olhem só, lá em cima da árvore tá desenhado um peixe, em cima do peixe um garfo e uma faca e em cima disso escrito a palavra não. Então será que é uma mensagem da época dizendo pra nós não comer peixe? Enfim, né, um negócio interessante. Do lado do peixe, do lado direito, tem um desenho bem pequeno que ele não conseguiu identificar o que é. Então se você tem alguma ideia do que seja esse desenho, né, fica à vontade para deixar nos comentários. E do lado direito desse pequeno desenho tem a skin do cachorrão, né, a skin do Dogo, fazendo um dab bem da hora também. Embaixo do cachorro tem, pelo que parece, a skin do Deadpool, que todo mundo tá ligado, a skin secreta dessa temporada, mostrando ali uma parte do corpo dele, né, vocês conseguem ver aí na imagem. Ali embaixo do peixe tem uma mariposa, que é uma referência, né, a skin que já foi lançada no jogo há um bom tempo atrás. Embaixo da mariposa tem uma referência que eu achei simplesmente sensacional, que mostra ali no desenho o Leviathan junto com a Jungle Scout. Se vocês não estão ligados, há muito tempo atrás, lá na quarta temporada, na primeira tela de carregamento daquela temporada, mostrou o Leviathan junto com a Jungle Scout. Então muita gente comentou naquela época, né, que as duas skins tinham uma relação e tudo mais. E pelo jeito, a Epic Games levou isso a sério, né, colocar essa referência agora no trailer da temporada. Achei uma parada muito legal mesmo. Talvez os dois ainda estejam juntos, né. Do lado direito da árvore tem a letra 7, o número 7, na verdade, nossa, letra 7, aí eu sou muito burro, né. Tem o número 7 com vários pontos de derrogação ao redor. E eu acho, né, eu acho não, tenho quase certeza, na verdade, que é uma referência ao visitante. Porque se você não lembra, na décima temporada foi comentado que naquela história do jogo tinham sete tipos de visitantes, né, vou dizer assim, envolvidos aí com foguete e tudo mais. Que era o visitante comum, né, todo mundo conhece. O cientista, a paradigma, que foi lançada na loja também logo depois. Então, né, pelo jeito, uma referência bem da hora também aí do visitante. E a última referência que eles colocaram na árvore é que tá lá embaixo, que eu também achei muito legal. Que é um coração escrito em cima, Drift, que é atemporal em português, não seja, skin do atemporal. E embaixo é escrito BB, que é a abreviação de Bright Bomber, que no caso é Bombardeira Estelar. Que é uma referência muito legal também, porque se vocês não lembram, na quinta temporada começou uma história de amor no jogo envolvendo o atemporal junto com a Bombardeira Estelar. Tanto é que na última tela de carregamento da décima temporada também mostrou as duas skins juntas, ou seja, uma relação que durou um bom tempo. Porque um detalhe muito interessante é que o coração tá com um X ali no meio, tá ligado? Então, será que os dois terminaram? Enfim, é um negócio interessante. Eu achei bem legal falar dessas referências aqui pra vocês. Uma parada bem legal mesmo, né, que a Epic colocou aí numa cena do trailer dessa temporada. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre algumas novidades que eu acabei esquecendo de comentar aí no lançamento dessa temporada 2. Olhem só, mano, se vocês não perceberam, a lhama foi removida do jogo. Exatamente, porque, tipo assim, agora no mapa do jogo tem os cofres, né, nos novos locais que dão muito loot. Também tem aqueles novos tipos de baús nesses novos locais que você encontra bastante loot também. Então eles decidiram remover as lhamas do jogo. Se eu não me engano, você podia encontrar no máximo 5 ou 3 lhamas por partida. Era bem difícil de você encontrar lhama. E a lhama vinha vários itens de cura, muito material também. Eu gostava muito das lhamas, todo mundo gostava praticamente, tá ligado? Então fique sabendo que agora nessa temporada as lhamas não estão mais presentes no jogo. Uma coisa que eu não gostei, mas eu não vou reclamar também, porque muitas coisas de loot foram lançadas nessa temporada, coisas bem diferenciadas, né? E outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar é sobre novas mudanças no mapa. Tipo assim, eu fiz um vídeo no canal, né, mostrando todas as mudanças principais do mapa dessa nova temporada, só que eu acabei esquecendo de falar algumas coisas e muitos de vocês me avisaram, né, sobre essas mudanças nos comentários daquele vídeo. Então muito obrigado a todo mundo que me avisou sobre isso. Olhem só, manos, agora lá perto da cidade da Cordilheira, no centro do lago que tem no local, você pode encontrar uma base da organização alter, né, ou das sombras, enfim, chame como você quiser. Na temporada passada essa casa, né, vou dizer assim, tava em construção, mas agora ela virou uma base da organização maligna da história do jogo nessa temporada, como dá pra ver, né, tem vários computadores e também tem o símbolo das sombras aí na parede. Outra base da organização alter você encontra na estação de rádio perto do Penhasco Praiano. A estação também tava em construção temporada passada e agora também virou uma base da organização das sombras, organização maligna. E um detalhe interessante é que nessas bases você também encontra os capangas que você pode, né, completar certas missões aí ao longo da temporada. Outra mudança aconteceu em Via do Varejo. Todo mundo tá ligado que aquela lojinha no fundo da cidade sempre fica com o tema da temporada, tema do ano, né, como Natal, Halloween e tudo mais. E agora essa lojinha tá dividida em duas partes, a parte da organização Ego, chamada Espectro, e a parte da organização Altra, chamada Sombra. E um negócio muito legal é que na parte de trás da lojinha você pode encontrar uma divisão e os dois lados tem um telescópio mirando no outro lado, ou seja, as organizações, né, se espionando, um negócio que eu achei muito legal de verdade. E, mano, olhem só, todo mundo tá ligado que nessa temporada no mapa tem algumas bases locais secretos. Um dos locais, eu já mostrei pra vocês, fica lá no Parque Agradável, do lado do Poço de Gasolina tem um banheiro químico, e quando você entra no banheiro você acessa uma dessas bases secretas. E outra base, mano, você pode encontrar numa cabana lá no Bosque Choroso, exatamente em cima do B da palavra do bosque, você encontra uma cabana de madeira. E, mano, essa não é uma base secreta, porque você pode acessar pela parte de fora, tá ligado? Naquelas duas portas de madeira, mas é muito mais legal acessar pela estante de livros. Bom, tem uma cena do trailer da temporada que mostra o bananão, ele, tipo, virando a estante, tá ligado? Digamos que uma basinha secreta, e essa base fica nessa cabana no Bosque Choroso. Você pode abrir essa estante, é um negócio que eu achei muito legal, e você acessa uma base secreta do bananão, possivelmente, que tem algumas coisas muito estranhas. Você dá de cara já numa mesa cheia de ursinho de pelúcia, tá ligado? Você encontra também uma cela com um gnomo dentro, um negócio bem bizarro. Então é uma base bem bizarra, né, encontrada no mapa. Digamos que o local secreto também colocado nessa temporada, que eu achei bem interessante mostrar pra vocês aqui no vídeo também. E já que eu tô falando agora sobre o mapa, eu quero comentar um detalhe curioso a respeito de uma cabine telefônica. Todo mundo tá ligado que agora no mapa, né, nos novos locais, você encontra cabines telefônicas que você pode se disfarçar dentro delas. Só que, manos, lá na plataforma, que fica perto ali do Pantano Gloop, tem uma cabine telefônica que tá escorada no container. E a porta tá exatamente do lado do container escorada ali, e você não consegue entrar na cabine telefônica, a menos que você quebre o container, que tem mais de 1.200 de vida. Ou seja, você tem que ficar um minuto quebrando o container pra conseguir entrar nessa cabine telefônica e se disfarçar. Então, tipo assim, eu não sei se Epic Games fez de propósito isso, uma certa trollagem deles, pra você não conseguir entrar nessa cabine, a menos, né, quebrando o container, é claro. Ou se eles colocaram a porta do lado errado da cabine. Mesmo assim, achei um detalhe curioso pra ser comentado aqui também. E tem muitas pessoas me mandando mensagem desde ontem que no modo Equipe Tumulto só tá encontrando Shotgun, Tática Azul, M4 Azul, muitos itens azuis. Só que, manos, eu não sei se vocês sabem, eu já comentei sobre isso aqui no canal, o modo Equipe Tumulto sofreu várias mudanças agora nessa nova temporada. E uma das mudanças é justamente que agora no modo só tem armas da raridade rara pra cima. Ou seja, armas das cores cinza e verde não são mais encontradas nesse modo padrão, tá? Eu, particularmente, gostei bastante dessa mudança, porque deixou o modo bem mais divertido, com armas bem melhores, tá ligado? E se no futuro tiverem desafios pra você fazer com armas lendárias, épicas ou raras, é um modo muito mais fácil de você completar, afinal, só tem armas agora dessas raridades. Então, se você não sabia, é por conta disso que esse modo só tem armas dessas raridades, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é sobre um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Calumbra. Tipo assim, manos, eu já comentei no canal os itens que voltaram no jogo nessa temporada, e um dos itens que saíram do cofre foi a C4. E, manos, a C4 foi removida há um bom tempo atrás, então tem muita gente que não jogava Fortnite naquela época, quando a C4 tava disponível, ou seja, não conhece tão bem o item, tá ligado? E, manos, quando a C4 tava no jogo uma vez, muita gente fazia uma jogada muito apelona, vou dizer assim, da C4 junto com o Tropa Aéreo. Então, se você for abrir um Tropa Aéreo agora na sua partida, tome bastante cuidado. Olhem só esse vídeo aí, você não entendeu o que eu tô falando. Como deu pra ver, manos, pra você fazer essa jogada é muito simples, é só você colocar a C4 ali onde o Drop vai cair, e quando o oponente for abrir o Drop, né, você explode e o cara morre na hora. E, de fato, né, você pode fazer a jogada, mas você tem que tomar cuidado também, porque alguém pode fazer com você. Então, quando você for abrir um Drop, né, sempre dá uma olhada pra ver se não tem uma C4 e você acaba morrendo aí por essa jogadinha aí bem inteligente. Então, fica o aviso para vocês prestar atenção agora aí nos Drops nas partidas. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou aí das referências colocadas na árvore numa cena do trailer dessa temporada que eu expliquei pra vocês aí no começo do vídeo. E também se você encontrou outro segredo aí no trailer, fica à vontade para deixar nos comentários. Eu posso comentar sobre isso aqui no canal depois também, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E a Clara, né, mande pro amigo seu, que adora saber das notícias e novidades, para deixar nos comentários a opinião dele também. Então, é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!